Eu vim cantando, eu vim cantando, canto na cerveja, rainha do mar E eu vou usar o irmão da rainha, da sua puta, a batalha do mar O beira-marco, o beira-mar, maravilhada na natureza, é a ilha se não tomar Eu tô contente, foi, eu tô contente aqui com a minha gente, nas margens do mar O beira-marco, o beira-marco, o beira-marco, o beira-marco, o beira-marco, a batalha do mar O beira-marco, 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 o beira-marco E lá eu vi, olha eu vi uma correnta dançando Corpo de roda e o ciranda Oi, lua cheia, lua cheia O céu de fonteiras na beira-vada O céu de fonteiras na beira-vada O céu de fonteiras na beira-vada O céu de fonteiras na beira-vada